E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS8 F15E Striker F15E Striker não aguentei não pessoal tinha que fazer mais um vídeo sobre as coordenadas MGRS vou usar as coordenadas MGRS como o título deve estar dizendo aí com armamento laser na verdade a criancinha aqui ó eu vou usar o mesmo armamento pera aí eu vou usar o mesmo armamento a GBU-54 modelo B só que agora vou usar ela como laser nos dois vídeos anterior eu usei como GPS eu vou usar como laser aqui porque eu quero fazer uma mudança pera aí deixa eu só subir aqui o vídeo vai ser curtinho também pessoal coisa rápida let's fly vamos voar é só apontar para o rumo lá para a gente ganhar tempo coordenadas MGRS vou usar a bomba por laser hoje assista a descrição é na descrição desse vídeo aqui pessoal dá para levar no meu canal tem mais vídeo lá que eu vou usar a bomba por laser agora eu vou usar a bomba por laser já vou apontando lá para o rumo lá para a gente ganhar tempo só deixa a aeronave aqui para não deixa deixa eu ver se eu ligo não pera aí mais ou menos assim ver se o piloto automático me ajuda ixi sem pós-combustão parceiro dá para ir acho que dá deixa eu ligando aqui menu endpoint vou criar um endpoint 6 e a luz bateu aqui ajudou bastante hein aqui ó beleza vou mudar aqui para MGRS programa DE CR aperta aqui no meu caso a grade é 11 SPV opa 11 mané 11 beleza vou trocar a letra L pela letra S aqui beleza com a setinha vou para frente vou colocar a letra P aqui setinha para frente vou colocar a letra V beleza agora vou digitar as minhas coordenadas oitenta e nove oitenta e sete quarenta e dois cinquenta e seis cinquenta e um e dá ENTER vem programa e coloca a elevação aqui no meu caso é trinta e quatro e cinquenta e seis trinta e quatro e cinquenta e seis e dá ENTER a waypoint aqui ó deixa eu ir já apontar para lá para a gente ganhar tempo e pode seis de armamento menu seis ponto e dá ENTER beleza 30 milhas rapidinho vamos usar essas coordenadas só para chegar até o alvo agora vamos usar GBU-54 no modo laser na verdade é o seguinte só ligar o piloto automático peraí deixa eu ir lá aqui ó é no mouse aqui no vídeo anterior eu acertei esse alvo agora onde eu tô com o mouse aqui você quer ver tem esse alvo aqui ó eu vou procurar e acerta ele o problema é que este é tão grande que no chão você enxerga ele é só para mudar em vez de usar o GPS eu vou usar o laser deixa eu só ligar rapidinho aqui pessoal e peraí deixa eu correr ali peraí tem de ligar o laser aqui deixa eu desligar esse aqui para economizar recursos desliga 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 deixa eu voltar para lá rapidinho ligando o pote vamos olhar esse aqui que eu não tô vendo nada modo AG aí o sensor já foi para lá deixa eu carregar o armamento rapidinho aqui pessoal não era para ser essa correria não mas fazer o que né aqui é o DCS ops beleza beleza sai M3 agora eu vou carregar a bomba você quer ver eu não vou nem mexer aqui só com o pote você quer ver só tirar essa potência toda aqui peraí deixa eu procurar o alvo lá eu acho que eu já tô vendo já tô vendo já tô vendo dá para ver aqui no mouse aí lá olha o tamanho daquele trem haha cruz credo aqui ó o laser está automático e o zoom é esse aqui mesmo viu pessoal não tem melhor que esse aqui não o certo eu sei colocar na cabecinha do cara vou dar um designate e vou salvar as coordenadas aqui ó beleza aí o sensor foi para lá como a bomba vai cair por laser e ela está no automático assim que ela entrar na zona de lançamento aqui eu vou refinar eu vou travar o alvo de novo toda vez que você dá um designate e aperta aqui ele salva de novo vou dar outro designate vou salvar de novo beleza já está master arma entrou na zona lança a bomba assim que ela estiver caindo eu vou refinar a cabeça do cara falei ó acerta aqui leve-se bem bomba de pé você viu que ele pulou rapidinho ali deixa eu ver o que vai dar isso aqui bomba descendo deixa eu só refinar isso aqui pessoal é laser mesmo agora é só não deixar não deixar não deixar que mascare o lançamento 24 vai laser não me passa vergonha não opa deixa eu dar uma pausa aqui ainda acertei quase que mascarou ó quase que mascarou ali ó você viu mas só você der um repreende você viu aqui com o sensor ele tinha uma folga de repente caiu lá pra baixo até eu fiquei afinei pra ela vou até rever isso aqui mas mesmo assim quase que eu perdi o lançamento o que eu estava comendo eu acabei de falar o seguinte assim que ele entrou na área aqui ó tinha uma folga aqui de repente pulou lá pra baixo em Goiás é aquele negócio pessoal não esquece de dar o joinha não o vídeo foi rápido né eu acho que esse deu menos de 10 minutos naquele esquema pessoal compartilha o vídeo aí fazendo o favor gostou do vídeo compartilha não gostou pode dar o dislike o principal pessoal assina o canal aí o youtube vive cobrando isso da gente valeu fui MGRS com bomba laser